E na empolgação, né? A gente começa a fazer yoga. Aí a gente começa a sentir os benefícios e tudo, né? Da prática. E a gente fala assim, poxa, eu vou convidar todo mundo, né? Eu quero que todo mundo sinta esses benefícios. Então, eu vou convidar amigo, convidar familiar, pessoal do trabalho. Porque o pessoal, né? Às vezes reclama muito, ah, a vida anda muito agitada, tal. Você precisa de yoga. Você precisa de yoga. Vamos lá no yoga comigo, vamos fazer yoga. Mas, quando a gente convida, a gente vê muita resistência. É, desinteresse. Porque o yoga é um tesouro, né? Sim. O valor dele é imenso. Mas depende do momento para cada pessoa. Às vezes não é aquele momento certo. Todos nós precisamos, né? Fazer a prática. Mas depende da evolução. Para cada um, da compreensão. Para perceber aquilo. Os, no Bhagavad Gita, né? A gente não recomenda, assim. É, não incentivar. Não, não, não incentivar, né? Mas não... Não fale sobre isso para pessoas que não querem ouvir. É. Se ela está fechada a isso, deixa ela assim. Porque senão ela vai desvalorizar ainda mais. Aí não é legal. Ela tem mais resistência ainda. Aí já cria uma coisa que talvez com o tempo ela poderia ir atrás daquilo, né? Ela já vai falar, ah, não, você é muito chato. Falando, você só quer me levar para esse lugar para fazer isso, né? Cria mais resistência ainda. É. Nas escrituras dizem, né? Para praticar assim. Se você pratica, não precisa falar para ninguém. Claro que às vezes com os amigos dá para falar, né? Tem que divulgar de alguma jeito, né? Mas se você comendo, às vezes você tem uns benefícios bacanas, você guarda para você. Principalmente em determinadas experiências, né? E aí fica guardadinho lá. Porque é especial, porque valoriza mais a experiência. E a gente já falou isso, né? De não perder a carga ali, né, gente? A experiência, né? Contar e as pessoas falam, ah, você está maluco? Você não sentiu nada disso, não? Da passagem bíblica ali, que Cristo falava, não dar pérolas aos porcos. É uma coisa que a gente estava lá falando sobre o evangelho, né? Então, não adianta a gente falar para quem ouça, quem tem ouvidos para ouvir, né? Veja quem tem olhos para ver. Senão, não adianta nada, né? Até que questionavam ele, né? Por que o senhor fala em parábolas? Ele falava isso, porque eu falo para aqueles que vão ter consciência de perceber o que eu estou falando. E se você quiser que as pessoas façam, né? Yoga é só servir como exemplo, né? Ser gentil, né? Fazer as práticas, né? Os preceitos do yoga, seguir eles e só isso. Que daí, por exemplo, né? Elas vão seguir. Vão falar assim, ah, o cara vive tão bem, né? Assim, que eu vou fazer o que ele faz. Vou seguir o que ele está falando. É por aí. O cara do guru até fala assim, que enquanto a pessoa está, sabe? Bem fixada naquela busca, eu quero... Centrada. Está bem centrada, né? Eu quero a casa, eu quero o carro do ano, eu quero dinheiro, eu quero a família. Tipo assim, eu só vou ser feliz quando eu construir essas coisas. Quando eu realizar essas coisas na minha vida. Eu falo, então, eu só não... Deixa por último. Não é a hora do yoga ainda para você, se você está tão fixado nisso. E a grande maioria está, né? Começando assim, nos estudos, né? A formação na família. Realmente não... Quer dizer, não é que não sobra tempo. A pessoa ainda não... Chegou uma percepção para... Opa, agora eu posso fazer também. Que ajuda, né? Sim. Na busca, às vezes você está querendo alguma coisa, ansiando para alguma coisa. Ajuda também. Ajuda também. É aquela história, né? Que nem a gente já falou. O yoga vai trazer diversas... Persepções. Para diversos aspectos da vida, né? Então, depende do que você está buscando. E é isso. Se gostaram do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com as famílias amigas. Gratidão. Gratidão. E aí, tchau. Tchau. O que é isso?